Muitos entregadores estão me perguntando se a chip entregador faz o pagamento automaticamente. E aqui eu vou estar te explicando como é o procedimento para se receber os pagamentos da chip entregador. Então fica atento aí na telinha que eu sempre vou estar sempre explicando a vocês as coisas para que você não possa errar no passo a passo. Salve guerreiros, tudo beleza? Meu nome é Thiago Rocha, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal Guerreiro Sobre Rodas. Onde eu vou te explicar agora a situação aqui da chip entregador pelo portal, deixar você bem mais antecioso sobre os seus saques. Aqui me diz o seguinte, pagamentos e dados bancários. Os valores que você ganha por entregas são disponibilizados para transferência para sua conta bancária pessoal após 3 dias da entrega ter sido concluída. Um exemplo, se você realizar uma entrega no dia 1º de janeiro, o valor de R$10,00 ou mais ou menos, o que seja, mas o mínimo é R$10,00, você conseguirá solicitar a transferência para sua conta bancária a partir do dia 4 de janeiro, certo? Então, dia 1º você fez a entrega e o dinheiro vai ficar disponível para você solicitar saque no dia 4. Então, são 3 dias após o tempo da sua entrega. Sua solicitação para que o seu dinheiro seja transferido para sua conta realizada, acesse a aba de pagamento no menu do cifrão. Então, eu vou mostrar aqui para vocês aqui, ó. O que seria aqui, ó. Deixa eu voltar aqui para a tela. Vai aqui nas 3 barrinhas, beleza? Pagamentos. Você vai ver aqui valores a receber. Então, ó. O meu aqui, que vocês verem aqui, ó. Tudo que vocês verem aqui, é... Nessa parte aqui, certo? São valores que eu já estou para receber. Valores que eu já passei dos 3 dias. Esse outro que está em amarelo, ele ainda vai passar os 3 dias aqui na conta para que ele seja liberado, para que eu possa receber. Certo? Aí, aqui tem outro informativo, ó. É... A cada solicitação de transferência é cobrado um valor de 2,20 relacionado à operação da taxa bancária. Esse valor não vem para a Americanas Delivery. Então, esse valor seria da transação do seu saque, mano. Então, você tem que somar um certo valor para poder fazer esse saque. Se você toda vez que fizer os 3 dias e fizer saque, você vai estar perdendo dinheiro. Certo? Praticamente, em uma semana, você vai perder o quê? Quase 5 reais. Então, se você deixar para receber de 15 em 15 dias, ou uma vez na semana, pelo menos, somar um bom dinheiro durante uma semana, você vai perder 2,20 e equivalente a pelo menos 10 reais por mês. Menos... Mais do que isso, você não vai perder, entendeu? Agora, se toda vez de 3 em 3 dias, claro que você vai estar perdendo. O cifrão que ele fala, você vai ter que entrar aqui, ó. Eu estou na aba Receber, certo? A gente vai para o Disponível. E olha, o cifrão que ele fala é esse aqui, ó. Certo? Esse cifrão, você vai lá, clica nele e, ó. Eu tenho um valor de 43,22. Mas, quando eu solicitar, eu vou perder 2,20 e o valor a receber vai ficar 41,02. Só que hoje é um dia de sábado, eu não vou solicitar, porque senão vai demorar meu dia de pagamento. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que esperar para segunda-feira até às 11 horas, certo? Como diz aqui, ó. Caso você queira receber o valor no mesmo dia, evite realizar solicitação às sextas, sábados e domingos e feriados. Solicite entre segunda a quinta até 11 horas da manhã para garantir a agilidade do seu recebimento. Então, você vai receber no mesmo dia, se você deixar para receber pelo menos de segunda a quinta, certo? Até 11 horas da manhã. Após 11 horas da manhã, você não vai receber esse dinheiro no mesmo dia. No entanto, seu cadastro, você registrou e se responsabilizou a comportabilidade de seus dados bancários. Caso o valor solicitado não caia na sua conta no prazo, informado acima, siga o seguinte passo. Acesse a aba dados bancários, menu principal do OPP e veja lá se os seus dados citam corretamente. Beleza? Então, após você ver se os seus dados estão todos corretos, deixa eu ver aqui, informações aqui de dados, dados bancários. Ó, aqui ele vai estar me informando os dados bancários. Deixa eu ver aqui. Ligando o lápis. Deixa eu mudar até a cor do lápis. Deixa eu botar aqui no vermelhinho. Ó, você vai ter que botar o seu nome completo, o banco, a agência e a conta. Tudo facinho, mano. Tudo facinho. No momento ele não trabalha com o Pix. Se ele trabalhasse com o Pix, eu creio que não cobraria essa taxa, né? Essa taxa absurda que é sempre cobrada. Mas, galera, se vocês quiserem também ajudar o canal Guerreiro Sobre Rodas, está aí a conta, tá? É só um ajudinha de custo. Mas, o canal Guerreiro Sobre Rodas sempre está sendo fortalecido por vocês. Aí vocês deixando aquele like, sempre se inscrevendo no meu canal, sempre assistindo e sempre está aí fortalecendo. E vamos fechar aqui essa telinha e vou abrir uma telinha maior. Pronto, eu dei todo o passo a passo a vocês. Gostaria muito do seu like, certo? Sua inscrição para fortalecer o canal Guerreiro Sobre Rodas. E, cara, acompanha aqui o Guerreiro Sobre Rodas porque sempre vou estar trazendo conteúdos para vocês. Sempre vou estar informando sobre os aplicativos, como trabalhar nos aplicativos. E tem outras bombas aí para trazer, para falar sobre a chip entregador. Se você quiser saber como é essa bomba, cara, se inscreve no canal porque aqui vou estar te formando tudo. E vou te ensinar como receber esses pedidos sem receber bucha, sem receber bombas, beleza? Então, vamos ficando por aqui para esse vídeo não ficar muito longo. Guerreiros, muito obrigados e até mais em um próximo vídeo.